Emei Alberto de Oliveira apresenta Luz e Sombra, Lanterna. Olá família e crianças, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar uma atividade divertida para todos. Faremos uma lanterna caseira e descobriremos como é divertido brincar com as sombras. Primeiro vamos conversar um pouco, ok? Vocês sabem o que é uma lanterna? Lanternas são instrumentos que emitem luz. Elas podem ser de diferentes tipos. Vejam alguns exemplos. Lanterna de mão, com uma lâmpada, em geral num cilindro de metal ou plástico. Lanterna de mergulho, lanterna presente nos celulares. Agora nós iremos aprender a fazer uma linda lanterna caseira com material reciclável e disponível em casa. Vamos lá? Olá crianças, olá famílias, tudo bem? A nossa atividade de hoje vai ser a confecção de uma lanterna mágica. Para isso nós vamos precisar de alguns materiais. copo descartável ou você também pode usar rolinho de papel higiênico, dá para fazer com os dois. Nós vamos precisar de caneta permanente ou canetinha, uma lanterna ou a lanterna do celular, tesoura, plástico, filme ou pode ser também um saquinho plástico que você tiver, a gente recorta e também dá para fazer. E alguns elásticos, caso necessário. Vamos lá? Primeiro passo, a gente pega o copinho, pega a tesoura e a gente vai cortar o fundo do copo. Dá para começar uma dica pela lateral, para fazer um furinho assim. Lembrando que para isso você vai precisar da ajuda de um adulto. Recorta o fundo do copo. Tira essa parte, vai ficar assim. Nós vamos pegar agora um pedaço do plástico filme. Nós vamos fechar a parte maior do copo. Deixa o plástico bem esticadinho. Estica. No copo ele fica fixo nessa lateral aqui. Então, apertou, envolveu com plástico. Essa é a primeira etapa. Se você for fazer com rolinho de papel higiênico, a mesma coisa. Vou pegar um pedacinho de plástico filme, vou cortar. Nesse caso, eu corto metade, porque essa parte circular é menor do que a parte do copo. Envolvo, cubro ele com coisa. E aí, eu vou precisar de um elástico para fixar o plástico no rolinho. Então, a princípio, fica esses dois modelos. Agora, eu vou utilizar minha canetinha para fazer um desenho. Aqui, eu posso fazer o desenho que eu quiser, usando a nossa imaginação. No copo, eu vou fazer uma flor. Então, vamos lá. Vou fazer uma flor do meu jeitinho. Seguro, firme o copo, vou desenhando. Tente não apertar muito a canetinha, porque o plástico é um pouquinho sensível. Já no rolinho do papel higiênico, deixa eu ver o que será que eu posso fazer. Ah, já sei. Vou fazer uma nuvem. Vou fazer uma nuvem com chuva. Olha só. Agora, você também pode fazer vários outros modelos. Eu deixei pronto aqui, fiz um modelinho com o coração. Esse que eu acabei de fazer com vocês, com as flores. Fiz uma borboleta, fiz a nuvem com a chuva. E agora, chegou a hora de a gente ligar a nossa lanterna. Para isso, precisamos apagar a luz. Pronto. Agora, eu vou ligar primeiro com uma lanterna que eu tenho. Olha só. E vou colocar dentro e projetar na parede. Olha. A minha nuvem. E posso brincar de fazer em toda a parede. Agora, eu vou fazer com a lanterna do celular. Deixa eu ligar a lanterna do meu celular. E vou escolher um outro desenho. Olha só que legal. Deixa eu arrumar aqui para encaixar a lanterna. Olha. Quanto mais eu afasto da parede, o meu desenho fica maior. Se eu aproximo da parede, ele fica mais pertinho e um pouco mais nítido. Olha que bacana. Eu posso brincar. Eu posso brincar. Eu posso contar uma história. Olha que divertido. Agora, eu vou pegar o outro modelo. Olha a minha florzinha. Grande, média e pequenininha. E assim, eu vou trabalhando com a minha lanterna mágica, usando a minha imaginação e fazendo vários desenhos. Olha a nossa borboleta do nosso jeitinho. Desligo a minha lanterna. Ligo a luz. Pronto. Agora é a vez de vocês. Utilizem a imaginação, a criatividade, para fazer do jeitinho que você quiser. Sempre lanterna do celular ou uma lanterna se estiver em casa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Temos alguns outros exemplos de como podemos brincar com as lanternas. E então, gostaram das sugestões? Crianças e familiares podem compartilhar da construção da lanterna e da brincadeira com as sombras. Boa diversão. Obrigada. Boa semana. Aproveitem a atividade.